Olha aí pessoal, muito bom dia! Hoje dia 23 de setembro, sábado, pagamentos na conta para os beneficiários de NIS final 6. Então hoje os beneficiários com NIS de final 6 já estão recebendo aí na conta o valor do Bolsa Família. Lembrando que aqueles beneficiários com NIS final 6 receberiam na segunda, porém o pagamento foi antecipado para hoje que é sábado, tá pessoal? Sempre quando cai na segunda-feira, cai no sábado antecipadamente. Então vocês podem verificar se o seu valor já está disponível no Caixa Tem. Se não estiver disponível no Caixa Tem, como eu estou vendo algumas pessoas falando, Osana, meu benefício não caiu no Caixa Tem. Gente, tenta no cartão amarelinho, aquele cartãozinho antigo do Bolsa Família ou também no cartão cidadão, tá? Pode ser que eles paguem por lá também, porque acontece. A maioria das vezes acontece deles pagarem uma conta, às vezes pagam em outra. Então se não cair no seu Caixa Tem, dá uma verificada no cartãozinho amarelo ou você pode também sacar diretamente em uma agência da Caixa Econômica Federal. Beleza? Curta esse vídeo, compartilhe, deixe aqui a sua dúvida ou seu comentário. Se você também é beneficiário com o início final 6 e já recebeu o crédito em sua conta, deixe o seu comentário e até o próximo vídeo.